O acadêmico de jornalismo da Faculdade Maringá, Felipe Augusto, apresentou nesta terça-feira o seu trabalho de conclusão de curso. O tema foi estudos para o desenvolvimento de um conceito de futebol alternativo, como base para a revista especializada Série Z, que teve como orientador o professor e jornalista Ronaldo Nezo. O projeto tem o objetivo de desenvolver um conceito de visibilidade ao futebol não demonstrado na grande mídia, como campeonatos não tradicionais e de clubes pequenos. A primeira grande dificuldade foi discutir futebol alternativo, porque esse conceito não existe, academicamente falando, esse conceito não existe. E a gente precisava conceituá-lo. E é isso que o Felipe fez. Além do orientador, também participaram da banca os professores Anderson Rocha e Juliana Fontanella. Interessante a gente trazer essa ousadia. Trabalhar com temas novos, trabalhar de forma completa e trabalhar de forma científica. Esse é o grande diferencial desse trabalho. E a ideia do livro pode se tornar uma realidade. A ideia do livro, eu tinha, assim, quando era um embrião da pesquisa, eu já tinha essa ideia. Mas eu deixei de lado, pensando mais na pesquisa futura dele. Acho que é um trabalho que pode possibilitar muitas referências para outras pessoas que querem fazer algo desse tipo na academia. Parabéns. Você é jornalista.